várias vezes perguntam se existe energia boa e energia ruim essa pergunta é o mesmo que falar se existe uma faca boa ou uma faca ruim eticamente falando se existe energia elétrica boa energia elétrica ruim o que existe termo geral é faca ela pode ser usada de uma maneira correta ou incorreta boa ruim o que existe energia elétrica ela pode ser utilizada para fins bons para fins ruins de um modo correto de um modo incorreto afirmar que a energia em si ela é boa ruim e não que o modo como ela é utilizada é boa ou ruim acaba sendo uma maneira de você negativar algo que em última instância depende de nosso tornar bom ou ruim nesse sentido a pergunta me também se existe mais energia e menos energia nesse caso sim nesse caso na relação de uso da relação mente corpo se a minha mente ela fica presa a um ambiente pequeno a um espaço mínimo a um contexto menor menos energia se a minha mente ela ela se expande por uma área maior por um contexto maior por um conjunto maior a o volume de energia é maior nesse sentido quando se medita e busca se ter uma mente universal a o conceito é justamente mesmo que eu esteja passando por uma dificuldade pontual eu reconheço como uma sendo uma de como sendo uma uma dificuldade pontual algo que se restringe a um pequeno contexto a uma pequena faixa do tempo desse modo eu deveria ao perceber que eu reconheço que existe menos energia falta de energia eu deveria expandir a minha mente abrir a minha mente termo geral no conceito de meditação a meditação que busca para expandir a percepção da realidade desse primeiro momento seria kakudaiho expandindo buscando o maior rumo ao maior exercitar esse tipo de meditação muito mais do que um processo pontual eu guardar uma hora do dia para meditar no processo de kakudaiho seria muito mais próximo de eu entender que ao meditar naquele momento do dia eu estou num processo de expansão da mente da busca desse infinito que se expande mais e mais e mais ao fazer desse modo eu não medito para aprender o que é buscar uma mente universal eu tenho uma mente universal e por isso medito